Olá, pessoal! Olha nós aqui pra mais um vídeo. Oi, gente! Adoro estar com vocês. É, eu também, Mel. E por isso preparamos as dublagens de animais mais engraçadas. Então vamos começar logo, Bill, que o pessoal de casa já está esperando. Vai. Ok, Mel. Deixa comigo. Rodou. Ah, tô sozinho aqui. Nada melhor do que ficar juntinho dos amigos, né? Ah, não. Vou dar fora daqui. Eu também. O que é isso, minha gente? Eu tô fodre. Esse é mais um daqueles que eu vou derrubar com um tapão. Eu tenho um pé. Peraí. Eu tenho outro pé. Que legal. Se prepare, mano, pra levar mais uma cabeçada. Vai, Cladinho. Pode jogar aqui. Esse eu agarro. Eita, penonha. Engoli um quilo de gelo. Não, não quero mais, não. É melhor você deixar pra lá. Não vai conseguir. Ah, eu não vou desistir. Olha. Opa, vem. Vem, bolinha. Opa, segurei. Agora é só puxar com calma. Só mais um pouquinho. Consegui. Comida. Vai, bota aqui. Vai, despeja aqui no meu pote. Tá esperando o quê? Vai. Aqui. Essa humana tá querendo tirar a onda. Vai. Ai, ai, ai. Tudo eu nessa casa. Tudo eu. Pra piorar, esse humaninho não dorme. Oxe. Que negócio é esse? Não tô entendendo. Jeremildo deve estar sentado em cima de um rato. Que cara chato. Olha. Não tem rato, não. É o rabo dele. Por que ele tá assim? Vai cuidar da tua vida. Ei, ei. Ei, rapaz. Acorda. É você mesmo que eu tô falando. Vai lá na cozinha, vai. Pega lá uma comida pra mim. Agora, vai. Ovo de galinha. Adoro. Sai do caminho, gatinho. Você tropeçou em mim. Ai, desculpa. Ela machucou você. Eu sou o chefe aqui. Você tem certeza que quer lutar comigo? Bem, pensando direitinho. Melhor não, né? Uhum. Bye-bye. É, sem carinho, né? Sem atenção. Misericórdia, Márcia. É só isso. Ha, ha, ha. Trabalho. Tô chegando. Já tô saindo. Esquece. Eu vou pegar você. Eu vou esmagar. Ah, vou ficar aqui deitadinho pra tu me pegar. Vai. Ah, por que eu não consigo? Ai, vai ficar o dia todo eu tentando e não vai conseguir nada. Vai, vai. Continua. Olha, tô aqui dando sopa pra você me atacar. Vai. Olha que desaforo. Por que minhas carras não pegam nele? Ha, 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 ha. Bestalhado. Não sabe que é vidro, não. Ah, para de zoar com a minha cara. Ah, preciso encontrar aquele cara. É você. Você é o cara. Você está preso. Se renda. Peraí. Ah, desculpa, moço. Não, senhor, não. Sou eu. Sai daqui. Fique longe de mim. Sou eu, Jorjão. Preste atenção. Você não é mais você. Você agora é uma aranha. Muito perigosa. Você foi mordido e virou uma aranha. Eu não sou uma aranha. Isso é uma roupa. Isso é uma fantasia que a humana fez pra mim. Ah, não se aproxime. Tô com medo. Ah, deixa eu ser medroso. Cara, isso aqui tá bom demais. Só falta uma prancha. Deixa comigo. Eu sou a sua francha de surf. Ei, mano. O que você tá fazendo? Me põe na água. Jolennildo. Olha o que eu vou fazer com você. Tome. Agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Ai, seu filho é uma ursa parida. Você agora vai ver o que é bom pra tosse. Tome. Pronto. Agora você não foge mais. Vamos embora. Vamos. Ah, você não é meu dono pra tá me puxando. Não reclame. Tô fazendo o que a humana me mandou. Agora não tente mais fugir. Vamos pra casa. Ué. Ah, melhor não, pai. Vira. Tá bom. Quero saber se tá limpinho. Aqui tá cheiroso. E aqui? Ah, não. Ele tá vindo pra cá de novo. Esse humaninho pensa que eu sou de brinquedo. Tchauzinho. Ai, quem deu um picante em mim? Foi um amigo seu. Passou aqui correndo. Foi você que eu vim. Tão fora daqui. Ah, dedo duro. Vai, joga bem forte. Desixe comigo. Qual foi a graça humana? Ai, Alfredo. É tão bom relaxar aqui, não é? É, eu também acho. A gente podia vir aqui mais vezes. É, seria uma boa. O que você acha de trazer a mamãe? É, é. Pensando bem, amor, achei esse lugar tão sem graça. Senta a frente, pessoal. Dá licença que eu tô passando. Vai, vai, vai. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça, menina. Então acerta a tua testa. Isso. Ha, ha, ha. Tá, turu, tará, turu. Ha, ha. É, Josivaldo, já tô cansado de roer esse osso. Vamos trocar. Ah, tá bom. É, dá isso aí. Vai. Ah, agora sim. Vem cá. Ha, ha, ha. Olha aí, ô mana. Tu não queria que eu pegasse um rato? Pronto, peguei. Espertinho. Já tava em cima do teu computador. Mas eu fui mais rápido que ele. Esse tem um rabo bem longo. Ha, ha, ha. É, pessoal, olhem pra mim. Vejam. Isso aqui é muito divertido. Vocês estão perdendo. Fica olhando. Ah, como é que tu passou? Por ali. Ah, não consigo fazer isso, não. Ah, então tenta por aqui, ó. Eba, chegou comida. Ela acertou minha cabeça. Ei, vai ficar doida. Também não precisa humilhar. Estou falando com você. Preste atenção. Vai ficar mudo? O que é isso? Meu Deus. Tu tá entendendo alguma coisa? Eu não. Mas é melhor a gente deixar essa discussão pra outro dia. O que você fez? Não fiz nada. Mas tá com essas patas sujas em cima da toalha que a humana me deu. Vai, tira a cura. É, dinheiro é comigo mesmo. Valeu. Opa, uma verdinha. Essa eu não posso perder. Vai direto pro meu cofre. Ah, que bom. Você tem mais grana pra mim. Hã? Pera aí. Dinheiro eu conheço de longe. Isso é papel? Isso não vale nada. Vamos lá, todo mundo. Vamos, 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 estamos atrasados. Cara, pra onde estão indo com tanta pressa? É união de negócios. Ei, espere por mim. Vai, late bem forte. Começa. Um, dois, três, quatro. Você tá gostando da brincadeira? Tá divertido. Ah, não me cansa de repetir que amo demais essas fofuras. Eu também, meu. Ah, quero mandar um beijão pra todos nossos inscritos que deixa like, que comenta e dizer que estamos aqui porque amamos vocês. É verdade, meu. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.